A turma gritando direto, intervenção federal Tá assim uma coisa de louco galera Isso aí não vai acabar bem Eles vão ter que tomar decisão Cara, tá assim muito lindo, muito lindo Muito lindo Entendeu? Muito lindo, muito lindo, muito lindo Agora, é, agora os caminhoneiros não saem mais da rua Cara, vai ter uma guerra, cara, mas muita gente galera Vocês não tem noção do que é isso aqui Não tem noção Caraca, agora o castelo vai parar aqui não O bagulho vai ceder mais ainda Isso é no Brasil inteiro Tá no Brasil todo Cara, eu tô querendo ir embora porque 3 horas que é o ponto chave Aí eu vou voltar aqui 3 horas Que vai ser o áudio, porque são 11 e pouco agora Ô bicho, tá demais Cara, tá emocionante Tá emocionante Tá emocionante Olha lá Caraca, eu queria tá lá no meio da muvuca Mas a minha esposa tá falando, tá com medo A minha esposa tá com medo, cara É lá Caraca, mas tá muita gente galera Muito, 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 muito Ó, só agora 11 e 50 Cara, muita gente Parece que agora, parece até que o Flamengo foi ergo Todo mundo gritando Todo mundo gritando, todo mundo gritando intervenção federal Intervenção federal Meu amigo, não vai ter como ele segurar isso não Não vai ter, o Brasil se levantou O Brasil se levantou, meu amigo A nação, o gigante se levantou Entendeu? Tá assim, cara Sensacional Eu nunca, eu nunca pensei que eu fosse viver pra ver isso aqui Eu tô, é muita emoção galera Funk shell Ainda bem, meu coração tá aguentando A emoção de ver o Brasil, pátria, família, liberdade Pô, demais, demais Demais Helicópteros passando Cada vez chegando mais gente Muita gente, muita gente Eu acho que vai bater o recorde de tudo De 7 de setembro, de tudo O, a presidente Vargas não é só na frente do, do, do quartel Tá geral Muita gente, tá geral É praticamente tudo A vida da paz Tudo Tudo notado Todo mundo se abraçando Gente chorando Meu amigo, eu nunca Pô, maravilhoso Maravilhoso Ó, pessoal gritando Com muito orgulho